Estamos aqui em frente ao Museu Nacional e a Biblioteca Nacional. Vinha subindo aqui pela Esplanada dos Mistérios e vi esses bonecos muito interessantes com o Moro, o Super Moro, ali o Lula, o Gilmar Mendes e o Zé Ticeu, né? E aqui um super homem com o rosto do Moro. Vou falar aqui com esses voluntários que estão tomando conta para que não haja nenhum problema com os bonecos infláveis, que são quantos metros de altura tem os bonecos? Não tenho ideia. O seu equivalente é um prédio de seis andares. Uns 10 metros, mais ou menos. 12 metros, né? Qual o nome, por favor, de você? Qual o seu nome? Augusto. Augusto, é um serviço voluntário que vem de longe, né? E também espalhado para o Brasil inteiro. Vocês podem falar, por favor? É, a gente se cotiza as despesas todas de transporte de boneco, de gasolina para encher. Correto. Tudo isso é rateado entre nós. Também as despesas para carro de som, a gente rateia tudo. Há quanto tempo vocês estão fazendo essas? Eu estou desde 2011, mais ou menos. Ela não sei. E você? Opa, eu sou a Sandra Saraiva do Movimento Lua Brasil. Certo. E a gente vem trabalhando para ver se limpa o país já há muito tempo, né? Não nos conformando com as eleições de 2014. Sabemos que houveram irregularidades. Sim. Estivemos no Congresso pressionando para que as contas da presidente Dilma não fossem aprovadas. Mas, infelizmente, naquela ocasião, a gente saiu de lá mais de meia-noite e foi votado quatro horas da manhã. E o Congresso autorizou o aumento do orçamento para poder as contas dela serem aprovadas. Se não fosse isso, início de 2015, ela já teria sofrido impeachment, né? E a gente vem há muito tempo querendo consertar. São batalhas. A gente sabe que não vai ser do dia para a noite. Correto. Hoje é um dia muito importante. Porque hoje está em julgamento o habeas corpus de um bandido que foi condenado em primeira instância pelo juiz Sérgio Moro. Depois recorreu ao TRF no Rio Grande do Sul, TRF-4, e houve lá uma votação. O pleno confirmou a condenação. A pena do Moro tinha sido de nove anos. O pleno do TRF-4, três desembargadores, ampliaram a pena para 12 anos e um mês. Correto. Ainda assim, a defesa do presidente e pedrou embargos de declaração para poder atrasar um pouco. E solicitou um habeas corpus junto ao Supremo Tribunal de Justiça, o STJ. Um habeas corpus preventivo. Ou seja, na possibilidade de vir a ser preso e não ser preso. E também, por votação unânime, o STJ negou. E hoje, o STF parece que está fazendo o dever de casa. Parece que o STF se acobardou. Ainda bem, né? Ainda bem. E é isso. Vamos limpar o nosso país. A gente ainda tem muitas batalhas. A gente tem o voto impresso, que é importantíssimo. Os brasileiros todos precisam lutar para que ele seja uma realidade. Já tem três anos que foi aprovada a lei. Já teve tempo o suficiente, né? Muito obrigado. Aliás, sobre o voto impresso, eu sou analista de sistema. Trabalho mais de 30 anos com sistemas complexos. Mayframe, ligado à rede, médio porte, né? Que a gente chama de mídio. Eu te digo, com certeza, essa urna já é fraude pelo fato de ela contar sozinha os votos, sem que fiscal nenhum possa verificar a contagem. A partir daí, tem mais umas 30 fragilidades dela, que transformam a urna numa coisa que só existe no Brasil, na Venezuela e em Cuba. Essa urna tem que ser jogada no lixo. A urna da Argentina é muito melhor que a nossa, porque lá o voto é contado com fiscalização. E em cima de um cartão que depois pode ser recontado, auditado, fiscalizado, essa nossa urna é a maior mentira que já contaram para a gente. Essa urna nossa é de primeira geração, ela é a mais antiga, né? Hoje, os países que são poucos os que usam, os de primeiro mundo, nenhum usa. Já estão na quarta geração, todas com o voto impresso concomitante, né? E a gente vem vendo que o STSE já está definitivamente, não vai colocar o voto impresso na 100% de urna. Então, o que a gente quer? Se não dá para botar o voto impresso em 100%, as urnas que não tiverem a impressora, que o voto seja cartonado na urna de lona. Está resolvido, né? Então, o que a gente quer é que a votação, as eleições sejam íntegras. Só mais uma coisinha. A respeito, os ministros, quando estão fazendo, o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, quando está fazendo um trabalho relacionado às eleições, eles estão como um ente administrativo. Portanto, do início até o final, até a apuração, tem que haver publicidade. Se não há publicidade, é ilegal. Até não é isso. Valeu. Ilegal. Muito obrigado, viu? Valeu. Valeu mesmo.